Cê fica parado, eu tô no BTM, parceiro, busca a história que eu sou da batalha do ar Basta o parceiro, mano, agora eu posso mostrar Fala de arma, eu faço rap pra uma criança nunca segurar Porque essa é a diferença, moleque, agora eu posso quebrar Só que cê atrasa lá do seu parceiro, cê sabe que agora eu vou te cobrar Porque é no trap, moleque, ó, fala da caminhada, pode pá Só que eu nunca vi sua história, a minha já tá completa Cê sabe o meu legado, batalha do ar, que é só procurar Oh, mano, cê sabe que agora é a improvisação Nunca ouvi falar o seu nome, eu tô desde o começo dessa porra Nunca te vi lá, cuzão, mano, parceiro, agora eu vou mostrar Oh, só que eu não canso de espancar, moleque, olha só Você é vacilão, você procura o meu legado, só procura lá Cipher Seju, fiz história e ainda cresci a batalha do lago Porque cê nunca viu minha visão Oh, ó, ó, perrito de falar uma parada Tá do meu mano, que você nem é, dá de mais coisa da minha vida Certeza que tu deve ter na sua casa Porra de uma pet vida, pra você cuidar Mas tá tudo bem, que eu cheguei em Brasília No grupo encaixei nessa vibe, macia Esse carinho que fica falhando várias mel Mas não fico que chega, não encaixa na minha batida Calma, 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 senão tá emocionado Eu vou te mostrar e sendo a cadente é o caralho, não faço pedido pra estrela Cadente que me tá lento e vai correr atrás, moleque, olha só Tipo nessa caminhada, nessa trilha, não falo da vida dos outros Pode pá, porque eu não atraso o lado dos outros Não cuido, eu mudo a mente deles, mano, pra onde eles se auto-mudar Porque assim que eu faço mesmo, olha só Tipo pensamento diferente, mano, pode pá Tenho duas famílias, mas há 14 pessoas pra mim cuidar Porque se não for eu, o que vai fazer nessa vida, porra? Mano, tipo, bota no beat, pode pá Mano, tá hora, as duas, tipo, certeza que mano, tem uma mulher que respira Mas tá descansando, eu tenho responsabilidade, eu trabalho ali Eu posso colar, vai fazer o que? Eu queria colar E se eu for lá, só eu teria contra o trabalho melhor e fazendo a altura mais da hora Mas agora eu tô fazendo coisa melhor E sabe que eu chego fazendo a rima da hora Ó, só que você tem suas esponças, mano Olha só a diferença, mano, pode pá Eu também tenho minha resposta, eu cuido da minha Pra um dia eu não te derrubar Porque, sabe, moleque, agora parceiro, nós é trampa legal Pode pá Se você não trampar, eu não vou trampar por você Parceiro, eu não vou cuidar das suas vidas, porque suas contas eu não vou pagar Então pode ser o que eu faço e o meu, tá legal Tá vendo que eu chego e você não fica o que vai ser o rei legal Tá vendo que eu chego fazendo esse verso Porque você nunca vai ser alguém Tá vendo que você existe, mas eu rimando mal Mas tá vendo que eu chego fazendo esse verso Mas agora eu vou abrir até a surramenta Porque eu sou a vida que eu pudesse a ver Só que você fala, olha só Tipo, pensamento fora da caverna, mano, pode pá É claro que você não faz que eu seja Eu não falo que eu seja alguém Porque é aquilo que os pensamentos diferentes é menosprezar Mano, só que você fala muita merda na improvisação Enquanto você fala que eu não vou ser alguém na vida Enquanto isso eu tô fazendo o show lotado, cuzão Pronto Vai, 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 vai A vida vai não te matar como se fosse a handebol, vai estar tudo bem, sabe que a vida vai ser jogador de macias, e agora vai ser gente, eu fico muito.